Galera, se liga só, desafio novo, bem rápido e bem simples, beleza? Que é basicamente o desafio aí de você usar uma fenda de ferro velho na desfiladeira do naufrágio ou nas suínas rochosas, beleza? Você vai precisar aqui da fenda de ferro velho, então é basicamente que você vai ter que tacar aqui nesse local. Como é? Esse local aqui, que ó. Basicamente tem aqui a fenda de ferro velho. Você vai tacar nesse local aqui, ó. Beleza? Essa fenda de ferro velho, você vai tá conseguindo ela no chão, beleza? Você pode tá encontrando ela em chão, beleza? Saque de chão ou saques de baú, beleza? Pra você tá completando esse desafio. Ou você também pode tá caindo ali, ó, no Bosque Gorduroso. Esse aqui é um vídeo que eu gravei recentemente, beleza? É só você marcar aqui, tá? Depois de você marcar nesse local aqui, você vai tá caindo lá e você pode tá comprando com o NPC, beleza? O NPC também vende aí a fenda de ferro velho, beleza? Então é só você vir e comprar e ir no local que eu mostrei pra você no desafio, ó. Aqui, ó. Só vir aqui e comprar a fenda de ferro velho. E lembrando que aqui no jogo, ó, é só você clicar no nome aqui do desafio que ele mostra aqui os locais, beleza? Pra você tá completando esse desafio, beleza? Então é só você escolher e tamo junto, completar e GG. Não esquece, deixa o seu like, se não se inscreve no canal, ativa o sino e se possível uso o código GabrielGF na loja. Eu vou ficar muito feliz, me ajuda demais. Que Deus abençoe todo mundo que tá me apoiando. Deixa o like, se não se inscreve no canal, ativa o sino e agora faz a boa. Clica no vídeo que tá aparecendo na direita embaixo e na tela. Tem o vídeo na direita embaixo e na tela que é o meu vídeo de realidade virtual do canal GabrielVR. Dá uma passada, dá um comentário fixado também. É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou. Fique com Deus.